Música Sejam todos bem-vindos nesse espaço, aqui nessa escola, na escola Higínio Coelho Portela, escola municipal, que desde já nós agradecemos por esse espaço, onde nós vamos realizar nessa manhã as provas escritas dos piás, dos guris e dos peões. Então sejam todos bem-vindos, agradecemos a cada um de vocês o empenho, as diretoras culturais que estão aqui juntos, patrões, coordenadores, pais e alguns amigos, a gente sempre sabe que esse estar junto nesse momento é muito importante. E aos nossos participantes do 27º entreveiro cultural nessa fase estadual. Que bom tê-los todos aqui conosco, especialmente a gurizada e suas famílias. Queríamos de pronto já agradecer por estarem aqui, em nome do movimento tradicionalista gaúcho. Essa é uma atividade, nós já falávamos ontem à noite, que tem uma importância muito grande e que nós todos temos a responsabilidade de cuidar com muito carinho isso. Parabéns à meninada que está aí se dispondo, botando a cara na janela, se dispondo a ser avaliado. Isso não é para qualquer um. Vocês já são valentes só por isso. Eu acho que eu não teria coragem de me dispor a botar a cara na janela e ser avaliado. Isso sempre causa algum desconforto, evidentemente. Aos pais que acompanham essa gurizada, aos diretores, aos coordenadores regionais, nós cumprimentos. Essa primeira parte é uma atividade muito específica e que a gurizada não tem mais nada para aprender, ok? O que tinha que aprender, eu aprendeu até hoje de manhã ou ontem à noite. O que tinha que estudar, já estudou, já sabe, está resolvido. Então, a partir daqui, a equipe da vice-presidência de cultura, coordenada pela Eleni e pela Nijane, que é a diretor de concursos, com toda a sua equipe de avaliação, vão ficar com a gurizada e os pais e amigos e etc, nós vamos voltar lá para o CTG. E a gurizada vai ficar aqui, fazendo as provas, certo? Porque vai até meio-dia esse assunto aí. Ou até próximo do meio-dia. Então, nós vamos lá para o CTG, lá tem espaço, tem água, tem lugar para sentar e tal. Então, nós vamos convidar o pessoal ali para lá, porque não poderemos ficar aqui no interior da escola, ok? Porque a escola está com as suas atividades, segue a aula e nós não queremos atrapalhar a atividade da escola. Nós queremos nos integrar à atividade da escola, tá? Esse é o fundamento, tá? Então, os pais vão ficar lá, vão ficar torcendo, roendo unha e tal. Não, tem problema. E depois a gurizada vai terminando e vai caminhando aqui pela avenida e vai chegar lá. Vai chegar lá no CTG. O dia está favorecendo, está sendo legal. Então, em nome da diretoria do MTG, em nome também das prendas estaduais que estão aqui, ansiosas, né? Todas bonitas. Desejamos a toda gurizada aí que vocês tenham, assim, o maior sucesso possível, tá? Cada um faça a sua parte, faça bem feito, faça com calma. Não se estresse. Você tem um horário para cumprir e dentro desse horário tudo vai dar certo, tá? Então, obrigado à coordenadoria da sétima região, ao Felipe Portinho por estar nos recebendo. Está aqui o patrão que vai nos receber agora lá no CTG com cara boa, mate. E se alguém não tomou café ainda, tem café lá no CTG, tá? Então, se algum pai, algum familiar, algum coordenador que não tem ainda tomado café lá no CTG, tem café para todo mundo. Tá bem? Sucesso! A nossa nova prova. Eu quero dizer para vocês, assim, ó, como mãe, como professora, como integrante do movimento, aquela postagem que eu coloco, assim, talvez, em toda a verdade, não. E que realmente vocês estão fazendo a diferença no momento em que vocês disseram que sim foi a entidade de vocês. E vocês começaram a fazer a diferença, uma entidade, e aceitaram a representar o tradicionalismo gaúcho, a sua entidade, que foi agora a sua região. Então, vocês já fazem a diferença, né? Nós, adultos, vocês já fazem parte de uma sustentação do novo movimento tradicionalista gaúcho. Todo mundo tranquilo, nós vamos, assim, passar as orientações da prova, a gente vai conversar com vocês, e a gente fica assim, ó, a maior tranquilidade do curso. A prova está bem fácil, façam com calma, leiam bastante atenção, só depois entregar, tá? Um quero, quero de alerta, vigia a várzea do fundo Rondando a paz do seu mundo De invernadas e planuras Guerreiro por seu instinto Feito tantos campo afora Que fazem puas de esporas Estrelas pra noite escuras Estrelas pra noite escura Meus cinnamomos Te galhos Acenam pro mesmo lado Do vento que faz costado Pra os sonhos que a noite tem Cuia e campona recostam As cevaduras de um mate Na hora que o cusculate Talvez anunciando alguém Vai na volta da minguante Um sorriso anoitecido Que há tempo andava esquecido Das noites aqui do posto Luzindo as calmas do rancho Dois olhos brilham ligeiro Formando a luz do candeeiro A ilusão de um rosto A ilusão de um rosto Sempre nas noites do campo Onde as almas andam inquietas E a inspiração dos poetas Vai muito além de um olhar Surge nas sombras cansadas Do fogo que ainda existe Uma lembrança que existe É nos cantos do lugar É nos cantos do lugar Quem sabe guardar pra si Silêncios de um fim de tarde Tem quero-queros de alarde Pra anunciação de quem vem Desenha sombras pra alma Mesmo que a alma não queira Pois sabe guardar inteiras As saudades que se tem Por isso que volta e meia Quando o silêncio se corta E um sonho bate na porta Do meu rancho de morata Cuido com os que eu quero Nos seus alertas guerreiros Que sempre chamam primeiro Quando alguém vem na estrada 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 Quando alguém vem na estrada